Minha vida sem Deus Se não sonhar, a noite acabar, o sono não ter fim Mas um dia ouvi falar de alguém que por mim morreu na cruz Ele mudou a minha vida, o Seu nome é Jesus Mas um dia ouvi falar de alguém que por mim morreu na cruz Ele mudou a minha vida, o Seu nome é Jesus Minha vida sem Deus foi mais ou menos assim Não pude entender Um livro de tantas páginas Com início e sem fim Não encontrei palavras Eu pudesse ler Mas um dia ouvi falar de alguém que por mim morreu na cruz Ele mudou a minha vida, o Seu nome é Jesus Ele mudou a minha vida, o Seu nome é Jesus A Ele entreguei meu coração E foi aí então Encontrei razão Para a minha vida, o Seu nome é Jesus Ele mudou a minha vida, o Seu nome é Jesus Ele mudou a minha vida, o Seu nome é Jesus 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 é pra mim Luz para o meu caminho Estrada sem espinho Porta de saída Amor Amor que não tem fim Amor que não tem fim Amor que não tem fim Amor que não tem fim